Qual é, meus amigos, o verdadeiro sentido da Páscoa? As pessoas perguntam, por que o coelho? Por que o ovo de Páscoa? Tudo isso tem um sentido, desde que a gente saiba o sentido correto da Páscoa. A palavra Páscoa, lá do hebraico Pessah, quer dizer passagem. Que passagem é essa? Quando o povo judeu estava no Egito, escravizado no Egito por 400 anos, e Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, esse povo atravessou o Mar Vermelho e foi para a Terra Prometida. Nessa travessia do Mar Vermelho, há um episódio que é contado aí, que os judeus sempre contaram, que foi a perseguição que o faraó fez ao povo, quando o povo fugia para a Terra Prometida, da escravidão. E o faraó, que já tinha libertado o povo, se arrependeu e colocou seus exércitos atrás do povo judeus. Mas, milagrosamente, Deus salvou o seu povo, fazendo com que, depois que esse povo atravessasse o Mar Vermelho, naquela região onde havia uma maré, que baixava muito e era possível atravessar pé enxuto, mas, quando o exército do faraó foi atravessar essa região, a maré subiu e o exército do faraó morreu todo afogado. Evidentemente, foi um milagre, foi uma ação de Deus, que intensificou uma ação da natureza, que já existia, mas naquele momento, em defesa do seu povo. Então, os judeus chamam isso de Pessar, a Páscoa, a libertação da escravidão do Egito, para uma vida nova na Terra Prometida, na Palestina. Para nós, essa Páscoa aconteceu agora com Jesus Cristo, a Páscoa espiritual, a libertação do pecado. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, o pecado original, a desobediência dos primeiros homens, do primeiro casal a Deus, e o pecado, a escravidão da morte, entrou no mundo. E Jesus veio, com a sua pregação, com o seu evangelho, com a sua vida, com a sua paixão, sofrimento, morte, ressurreição, Jesus veio, então, nos libertar da morte, do pecado, né, e do inferno. Isso acontece hoje, quando a criança é batizada. Quando a criança, ou quando o adulto é batizado, aplica-se a criança, a Páscoa de Cristo, a libertação do pecado e da morte, e a ressurreição daquela pessoa para Deus. São Paulo diz, vocês foram arrancados do mundo das trevas, e levados para a liberdade dos filhos de Deus. O pecado entrou por um homem, e depois a salvação veio por um outro homem, Jesus Cristo. Então, na Páscoa, que é o que? A ressurreição de Jesus, nós celebramos a vitória total da nossa vida. Nós vamos também ressuscitar, porque o Cristo ressuscitou, e conquistou para cada um de nós a ressurreição, a vida. É por isso que a Páscoa é simbolizada com esses dois sinais, o coelho e o ovo de Páscoa. Por quê? Porque o ovo, do ovo, nasce a vida. A vida do pintinho, a vida do patinho, a vida da galinha, nasce do ovo, do pássaro. Não só do pássaro, mas de outros animais. Então, a gente celebra a vida com a força, o milagre da vida que nasce do ovo. Então, quando você der para o seu filho um ovo de Páscoa, explique para ele por que isso. Porque do ovo, nasce o pintinho. Nasce a vida. E da Páscoa, da ressurreição, nós ressuscitamos para a vida nova em Deus, sem pecado, sem miséria, sem vícios, sem a morte. Também o coelho, porque o coelho é um dos bichos que mais se reproduz. O coelho dá à luz com muitas vezes no ano e muitos filhotes. Então, o coelho também é um sinal da vida. Poderíamos escolher muitos outros sinais de vida, mas esses dois valores, o ovo e o coelho, ficaram assim marcados. Então, é importante explicar isso para as pessoas. A Páscoa é você sair da liberta, é você sair da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Uma vida sem pecado, uma vida sem vício. E para isso, a melhor coisa que tem é você fazer uma boa confissão, um bom arrependimento dos pecados que você cometeu, e começar uma vida nova em Deus. Como diz São Paulo, é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Não volte ao pecado, Paulo dizia para os gálatas. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa.